e fala galera daí tudo certo com vocês espero que sim hoje eu vou trazer uma aula para vocês social media para hamburgueria é então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou estar te mostrando umas técnicas muito eficazes que vão te ajudar aí nos seus projetos futuramente beleza e antes de mais nada antes de começar por a mão na massa eu queria que você curtisse esse vídeo e se inscrever no canal porque eu vou estar trazendo um vídeo por semana aí para o canal e se vocês curtirem se vocês gostarem assim para mim está sabendo se realmente vocês estão gostando dos meus conteúdos né faz um comentário aí uma uma aula que você queira entendeu que eu vou estar trazendo aí um vídeo por semana mas eu quero trazer mais conforme os comentários aí do pessoal pedir algum vídeo depende do que vocês querem eu posso estar trazendo esse vídeo porque isso é importante para mim beleza então vamos lá vamos por a mão na massa primeiramente a gente vai ver qual é o tamanho dessa dessa imagem aqui beleza a gente vai ver qual é o tamanho dessa imagem peraí bom então pessoal vamos por a mão na massa isso aí bora lá vamos ver o tamanho dessa imagem tá travando aqui não era para travar isso aqui calma size não é aqui seria aqui ó e 1.080 por 1080 vamos lá mil novo documento você bota aqui 1080 por 1080 beleza é é feito isso você da ok Eu vou ver aqui se eu usei alguma Não, não usei Então aqui eu separei várias Camadinhas aqui Agrupei tudo pra deixar organizadinho Só algumas aqui que eu não Que eu não marquei Então vamos para o nosso BG Vamos procurar essa imagem aqui Mas como eu não tenho essa imagem salva Porque eu fiz essa arte faz um bom tempo Eu vou tentar achar Mas vamos lá Até você aprende também Que existem vários 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 meios de achar umas imagens Vamos ver no Pixabay 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 é um ótimo Banco de imagens gratuita Vamos botar amigos Mais Hamburguer Hamburguer Vamos ver se a gente acha Só acha foto paga Que nada Vamos botar no Vou apresentar outro One Splash One Splash One Splash One Splash é um ótimo também Botar amigos Amigos Mais burger Vamos botar assim que deve aparecer Olha só Tanta foto perfeita Para te botar no teu projeto Para recortar Olha eu vou pegar uma foto Uma foto Uma foto Diferente Vamos improvisar aqui Vou pegar essa foto aqui Vamos lá Vamos fazer o download dessa foto Beleza Fizemos o download dessa foto E a gente traz aqui Aqui Ué Não entendi Mentira Vamos lá Vamos botar a foto aqui A imagem aqui Dá um CTRL T Olha só como a imagem é grande Aí a gente bota aqui Vamos dar uma ênfase Para esse hambúrguer Hambúrguer Bora lá O que a gente vai fazer aqui agora A gente vai usar os mesmos parâmetros aqui Para tu ver como eu não vou Eu não vou nem replicar essa imagem aqui Não vou nem replicar essa imagem Mas as técnicas que eu vou usar Você também pode usar Para qualquer tipo de arte Beleza Não se prenda a isso A gente vai botar um mapa de degradê aqui Eu vou ver qual é o degradê que eu usei aqui Beleza A gente vai ver Eu vou ver o degradê aqui que eu usei Vamos lá Você vem aqui Clica na cor Dá um CTRL C Nesse códigozinho aqui E a gente vai lá na imagem A gente vai lá na imagem Vem aqui Gradiente map Beleza Você vem aqui Clica aqui nessa imagem Clica nessa cor E cola lá O que você Copiou lá do documento Dá um ok Você vai ter que fazer isso Que eu estou fazendo agora Vem aqui novamente Clica aqui Claro que aí você não vai ter a arte Mas enfim Dá para te pegar o códigozinho aqui É por isso que eu estou vindo aqui Nessa outra arte Beleza E uma coisa eu falo para vocês Não se prenda a essas técnicas aqui Você pode replicar em outro lugar Esporte Tanto faz Olha só Nossa arte já vai Já vai se moldando Entendeu Beleza E a gente vai agora adicionar Um padrãozinho aqui Essa texturinha aqui Onde é que a gente faz A gente vem aqui Um pattern E vem nessa aqui Nessa aqui Se o teu não tiver essa Você vem aqui E procura aqui Tem várias Beleza Dá um reset aqui E vai adicionando as outras Que tu vai encontrar essa aqui Beleza É isso aí Ok O que a gente faz A gente bota em multiply Bota em 45% Aqui 45% Olha só Como já fica top Uma coisa bem rústica mesmo É isso aí Então O que a gente vai fazer agora A gente vai Não vai botar aquele texto ali Mas a gente vai botar outro texto É A gente vai botar Deixa eu ver aqui Na compra de um hambúrguer É Eu vou botar o mesmo texto Só pra vocês verem Como é que O que funciona aqui A parada Beleza Vou botar o mesmo texto Tanto faz Aí você vem aqui American Purpose Essa fonte que eu usei American Purpose Eu vou deixar ali no link Pra download Beleza Vou deixar no Link da descrição Aí Na descrição Vou deixar o link Enfim Vamos lá O que a gente vai Botar aqui Você viu Com uma foto Eu já transformei aqui Olha só E dando E dando ênfase Para o hambúrguer Na compra de 5 hambúrgueres Ganha um grátis Vou fazer Vou botar essa frase Na compra Na compra O que que você faz aqui Dá um control Ó Você pode Eu vou botar assim Já me agradou Esse aqui Mas você Eu vou dar um control Z aqui Pra te mostrar Como é que eu fiz Apertei na tecla T Vai abrir Vai abrir aqui Vai pro texto Clica ali E bota Na compra Control T Redimensiona Com o shift segurado Beleza E agora Você vem aqui Ó Control T Novamente Control Shift Até aparecer aquela flechinha Pra cima e pra baixo E você clica ali ó Beleza Olha só Isso aqui já me agradou Mais Você dá um alt Aperta alt Vai aparecer aquelas duas flechinhas Uma preta e a branca Com o shift segurado Você arrasta pra baixo Vai duplicar A camada aí Na compra E agora você Bota aqui É na compra D5 Eu acho que é D5 É Bem isso mesmo D5 Hamburgueres Olha só Vocês notaram que Hamburgueres 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 É isso aí Aí você vem aqui ó Visto que aparece aquilo ali ó Porque não tem essa letra Essa letra Com tracinho em cima né Com um acento O que a gente faz aqui O que a gente faz aqui ó A gente dá um Control T Opa Control T Diminuir aqui ó Diminuir aqui ó Até ela falar Com a parte de cima ali Beleza Olha só Aí aqui você vem na cor Põe um amarelo né Um amarelo que chama A fome né Olha ali E como é que tu vai fazer o acento Você vem aqui ó Até Aperta a tecla T E bota um I ali ó Um I já vai ser o teu Acento no U ali ó Beleza Aí não tem Não tem segredo Dá um control T ali Só bota Só aumenta um pouco Olha aí Não tem muito segredo não Bota um pouquinho pra baixo Aí o que que você vai fazer aqui ó Vai botar o resto do texto Que eu aqui também vou ter que botar ali no grátis Ganhe um grátis Você vem aqui Bota ganhe Um Grátis Você também vai redimensionar aqui A tela Falar com a parte de cima ali Entendeu É muito simples gente Pode fazer uma arte bonitinha assim E E ganhar muitos clientes aí Porque O social media Você vai ter clientes Se você correr de atrás tá Isso é É fato Isso é fato Aqui você vai botar a cor branca né E aqui você vai dar um control J Porque control J Clica aqui ó Sabe aquele acento que eu fiz Vem aqui Na camada Control J Vai duplicar também ó O que que você faz Vem aqui no grátis E bota Essa cópia ali Que tu fez em branco Olha só Não tem segredo Não tem segredo mesmo Aí você vem aqui Bota um pouquinho pra baixo E É isso aí Vamos ver Como é que tá ficando Olha só Ficou legal Ficou muito Ficou muito bom mesmo E Vamos lá Vamos agora Pôr uma textura Nesse texto Agora o que que a gente faz A gente vem aqui Clica nas camadas do texto Aqui ó Vai clicando Dá um control J A grupa Renomeia pra texto Beleza Tá Feito isso O que que a gente vai fazer agora Deixa aqui né Deixa ali que tá bonito Tá bonito Não se vê ali Vamos aumentar mais um pouquinho Só um pouquinho a coisa Daí Beleza Feito isso A gente vai adicionar Esses Esses enfeitezinhos aqui Com um encapsulamento Beleza O que que a gente vai fazer A gente vai botar Vou virar um pouquinho aqui Assim Assim Tá bom né Isso aí Aumentar um pouco O que que a gente vai fazer Eu vou abrir aqui meu Adobe Illustrator Porque se você não sabe O Adobe Illustrator Ele trabalha em conjunto Com o Photoshop Eu sempre digo aqui Nas minhas aulas E se você não sabe usar O Adobe Illustrator Não tem problema Não tem problema mesmo Eu vou tá aqui ó É só tu instalar o Adobe Illustrator Que eu vou te mostrar Como é que eu faço Essas ondinhas ali No retângulo No Adobe Illustrator É simples E também tem vários vídeos No YouTube né Que Mostram isso Eu aprendi as coisas assim Olhando tudo na internet E No caso também Eu fiz curso De social media Por isso que hoje Eu tô aqui passando O conhecimento Que eu adquiri No curso de social media Que eu fiz pra vocês Beleza Vamos esperar aqui abrir ó Você vem aqui Aperta em novo Olha só É muita coisa parecida Assim com o Photoshop Tá ligado Aí você vem aqui E bota mil Bota mil mesmo Só pra Só pra dizer né O que que você faz Você vem aqui ó Na ferramenta retângulo Escolhe ela aqui Cria ela Aqui tu deixa o contorno zerado Aqui tu bota em preto Só pra te ver Como é que vai ficar o negócio Beleza Feito isso Você clica no retângulo aqui Vem em efeitos É É aqui ó Estilizar Não É aqui ó Zig zag Aqui você bota visualizar E aqui você vai aumentando Zig zag Não Aqui Aqui ó Relativo Deixa eu suavizar Aí ó Gostou Aí aqui você vai aumentando Ó Quanto tu quer Aqui tu aumenta o sentido do negócio Aí ó Tá bom assim Feito isso você vem aqui Bota branco E você arrasta lá pro photoshop Ó Você arrasta lá pro photoshop Vai aparecer assim Aqui Você vem aqui ó Dá um Ah já tá no ctrl t Aperta shift Shift E faz assim Isso aqui ó Ctrl t né Ctrl Ctrl shift na verdade E ó Redimensiona ali ó Redimensiona Na real tu vai só Alinhar assim Horizontalmente Essas Esse circuluzão do lado O que que você vai fazer aqui agora Pra ti não ter que fazer outro círculo Dá um ctrl j Que ele vai duplicar novamente E você bota aqui em cima Esse compra Esse texto aqui Eu vou diminuir um pouco Porque ele ficou muito grande Diminui um pouquinho Aí ó Tá bom assim Dá um ctrl zero Pra ti Ajustar A área de trabalho Normalmente E aqui ó Vou trazer um pouquinho pra baixo Beleza Feito isso Que que a gente vai fazer agora A gente vai dar um ctrl g Nisso aqui A gente vai botar Encapsulamento Encapsulamento Beleza Agora o que que a gente vai fazer A gente vai adicionar Uma texturinha no texto aqui ó Nesse texto aqui A gente vai vir no padrão de novo Aperta no padrão Vem aqui E aperta Deixa eu ver Vamos usar qual Esse aqui Esse aqui Vamos usar esse aqui Vamos ver o que que vai acontecer Você vem aqui ó Aperta a tecla alt Segurando ela Você vem aqui na camada Até aparecer essa flechinha aqui ó Daí você clica Ela foi pra Pro texto Pode ver ó Mas aqui você Controla aqui Uma sobreposição Pra esse efeito Ó Vamos ver Uma que se sai melhor aqui Vamos ver Acho que multiply Se sai melhor aqui Isso aí Multiply É assim mesmo Já deu uma diferença Pouca Mas já Olha só Já fica uma coisa Legal ó Uma coisa bonita Beleza Hambúrgueres Tá certo E agora a gente vai adicionar também Uma textura aqui ó Essa textura é meio que um tecido né Vamos dar Uma verificadinha aqui É Vamos Fazer a mesma coisa que a gente fez aqui ó A gente vai dar um alt Não, não vamos dar um alt não Ctrl Z A gente vem aqui ó Em padrões Opa Padrões De novo Novamente Vendo aquela aqui Que você escolheu Anteriormente Ok E você vai vir aqui ó Olha só Pronto É isso aí que você vai ter que fazer Daqui você tira um pouco Opacidade ó Tira um pouco Opacidade Beleza Feito isso O que a gente vai fazer agora Pra mim não perder tempo Pra mim não perder tempo Eu vou copiar isso aqui ó Isso aqui Os endereços Porque tu já sabe como é que se faz né Na verdade Vou falar bem sério pra vocês Eu só vou copiar Esse aqui ó Esse aqui As redes sociais Trago elas pra cá Trago elas aqui ó Arrumo Arrumo com certeza Esse encapsulamento Vou arrumar aqui Deixa eu ver aqui É Essa de baixo Realmente Precisa de um ajustezinho Um ajustezinho A gente bota pra cima aqui O que a gente faz aqui ó No hambúrguer A gente pega Bota o hambúrguer mais pra cima Pra ele não ficar escondendo O hambúrguer Porque aqui A ideia é falar do hambúrguer Beleza Tudo é Tu vai olhando assim ó E vai E vai fazendo Entendeu Olha só O que que eu fiz aqui Nas redes sociais Pra te falar assim Ah o Davi não me ensinou Beleza Tamanho da letra 41 Espaçamento normal Ó Clicou nesse TI Aqui ó Ele diminuiu a letra Pra ti Olha só Coisa fácil Mas nem sempre Eu aconselho a tu usar Eu usei aqui um Como é que se diz Isso aqui É Itálico Itálico Que ele Deixa a letra em ondinha Ondinha não Tortinha né E assim Paulo Não fica muito longa Pra vocês não Ah Eu vou assistir o vídeo Só até 5 minutos Cara é muito chato É isso aí Praticamente é isso aí Que vocês tem que fazer Ó Eu vou botar Esse texto aqui ó Traga Traga seus amigos E aproveite Vamos ver como é que eu fiz esse texto Traga Seus amigos E aproveite Opa Beleza Feito isso O que que a gente vai fazer agora A gente vai botar isso aqui em branco A gente vai aumentar A gente vai aumentar Essa letra A gente vai botar em Bebas new Bebas Bebas Beleza A gente vai botar em light A gente vai botar em light O book O book A gente vai tirar esse tolico A gente vai tirar isso aqui E a gente vai diminuir pra Quarenta Pra vinte e quatro E a gente vai Não Pra vinte e quatro não Vou botar mais um E a gente vai dar um espaçamento Nessas letras Olha só como já fica Um luxo Nosso trabalho Só com Essa parada aí ó Cara Tenho certeza Se tu fizer uma arte assim Pro teu cliente Ele pode não gostar Ele pode gostar Porque isso chama Isso chama o cliente Olha só Na compra de cinco hambúrgueres Ganha um grátis Entendeu Traga seus amigos E aproveite Aqui você pode também Botar horário de funcionamento Pode botar algum site Tela entrega E aí fica na sua criatividade Beleza Praticamente é isso Que eu tenho pra passar pra vocês E Eu vou falar uma coisa Pra vocês também Que se vocês Quiser Se vocês quiser Se vocês quiser Se inscrever Num curso aí De social media Eu vou tá Deixando aí O link na descrição Pra você tá Dando uma olhada Porque vale a pena Ó Eu vou botar aquela imagem ali Só pra ver como é que fica Só pra ver como é que fica Vê se ela é Ficou Praticamente igual né Só O que que eu farei aqui Eu ia tirar Com certeza Essas letras Da frente dos caras O que que eu ia fazer aqui Eu ia botar mais pra cima aqui ó Botar mais pra cima E o que que eu vou fazer Aqui Isso aqui Os textos Olha só o que eu ia fazer com os textos Os textos Eu ia botar aqui ó O texto eu ia botar aqui ó Aqui Mais Grande O traga seus amigos Ia lá pra cima Com certeza Sempre né Olha só Não tem crise Mais uma Mais um conselho Que eu dou pra vocês Nunca Nunca Assim 90% Nunca bote Uma letra assim ó Escrita Na frente assim Do rosto de alguém Isso é ruim As pessoas elas gostam de ver pessoas Então é uma dica que eu dou pra vocês aí Beleza Então galera É isso que eu tenho pra passar pra vocês Tamo junto aí ó Curte o canal Se inscreva no canal aí Que eu vou tá trazendo mais vídeos pra vocês Tutoriais Dá pra te aprender alguma coisa que eu passei aqui Dá sim Se tu replicar em outras coisas dá Tenho certeza E cara Se tu tá afim De melhorar as suas técnicas Se inscreve no curso Se inscreve no curso aí Que eu vou deixar o link aí na descrição Vale muito a pena O curso é do Viana Patrícia Pode procurar aí na internet O cara é muito bom O social media E eu recomendo pra vocês É isso aí Valeu